Oi pessoal, tudo bem com vocês hoje? Então, eu estou aqui hoje com uma vibe bem nostálgica, pra quem não viu ainda, esse aqui é a primeira gameplay que a gente colocou no canal, a primeira de todas, e eu voltei aqui agora pra mostrar como é que está, como é que está aqui, meu perfil no jogo, já está bem avançado, já tem muitas coisas, ó, dá uma olhadinha aqui no mercado, tá vendo? Tudo isso com o Vzinho aqui, eu já tenho, só não uso mesmo. É, eu queria comprar umas melhorias aqui, gente, caro esse negócio, né, 10 mil, compra esse aqui também, que hoje a gente tem dinheiro. E esse aqui vai ser bom. Pronto. Então, vamos jogar de uma vez. Matar a saudade. Aqui a gente já começa com 5 de uma vez, ó. Eu nem lembro da época que eu fiz a outra gameplay, eu nem lembro com quanto a gente começava, mas agora já comprei alguns zumbis a mais aí. A gente já começa com 5. Mesmo esquema. Paciência sempre. Olha que interessante, agora é 2 ali em cima. Mas eu acho que não produzem ao mesmo tempo, infelizmente. É, parece que eu estou ficando pior no jogo também com o tempo, né? Tenso. Sacanagem por 2. Mas a bomba pega tudo. Vocês viram isso? Com o sol sobrevivente. Mas não tem problema, ele está com o melhor bônus do jogo. Lutando contra a diversidade, é... Esse é um guerreiro. Olha o pezinho. Não é possível. Ai, não é possível, cara. Bate em tudo. E aí, eu não fiz a bola. Não tem problema. Olha o pezinho. E aí, eu vou pegar o lado. E aí, eu vou pegar o dia. E aí, eu vou pegar o lado. E aí, eu vou pegar o lado. Eu achei que ia melhorar, mas não. Por quê? Nunca vamos saber. Aqui. Aqui, olha. Eu vou até mais uma vez, só pra aproveitar esse bônus aqui, hein? Infelizmente, não é com todos os carros, mas... Aquele que pega, dá bom. Não funcionou até agora. Oxe, mas tá difícil, hein? E aí... E aí... Sem querer, completei uma missão ali. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. Quando a sorte sorrir pra você. Ou talvez não. Ou talvez não. Deixa abaixo, deixa abaixo. Então, aqui tá... As missões. Tudo que tá colorido ali em cima... Já tá... Completa. Tá faltando só essa azul aqui. Mais um frasco ali. E mais um frasco ali. Também tem... As zumbiaves aqui. Cada uma custa... Trinta diamante. Eu vou comprar umas... Seis. Umas seis. Vamos ver o que vem. Primeiro ovo clássico. Ó, lá vai. Segunda. Terceira. Quarta. Mais um ovo clássico, infelizmente. Quinta e última. Peraí, peraí. Poxa, volta. Última. Mais um clássico? Ah, não. Vou abrir mais alguma assim. Até não vir mais clássico. Não é possível. Não é possível isso. Só tá vindo ovo clássico. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, e agora sim. Vem um super ovo. Veio a zumbiave do tempo ali. Ela já pode fazer fusão. Fazer uma fusão doida aqui. Com essas duas aqui. Gente. Um hiper ovo. Melhorou a zumbiave imã. Ela atrai moedas, no caso. Eu vou ficando por aqui. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você gostou, já deixa o seu like aí pra ajudar a gente. E por hoje é só. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.